Eu cheguei, vamos chamei cá Vi, você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no passinho fui me apaixonar Nesse passinho fui me apaixonar O solinho vai entrando na sua mente A nova inteligência, ela sabe que tá O solinho vai entrando na sua mente A nova inteligência, ela sabe que tá Chama, vai! Em nome de outra grafite Isso é chinelo safadinho Eu cheguei, vamos chamegar Vi, você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no passinho fui me apaixonar Nesse passinho fui me apaixonar O solinho vai entrando na sua mente A nova inteligência, ela sabe que tá O solinho vai entrando na sua mente A nova inteligência, ela sabe que tá Chama, vai! Com muita bebê Isso é chinelo safadinho O solinho vai entrando na sua mente O solinho vai entrando na sua mente Calorica Bastoni Chama! You for me, I love you Chineão safadinho Vem pra mim, senta pro pai Vem provar do meu voque voque Vem pra mim, senta pro pai Vem provar do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu Vem pra mim, senta pro pai Vem provar do meu, do meu, do meu, do meu, do meu Vem pra mim, senta pro pai Vem provar do meu, do meu, do meu, do meu, do meu Vem, bebê! Vem pro meu, vem pro meu Chama! A bunda volta e vai 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 Com essa rabia ignorante Do ensino do meu rio da renda E mais impressionante A bunda volta e vai 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 Chama pra cá Isso é chinelo safari Essa menina é marrenta demais Intencionante o que ela faz No paredão ela é a manchava Quebrando e amassando Com o poder da rabia A bunda volta e vai A bunda volta e vai Com essa rabia ignorante Do ensino do bumerangue É marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda volta e vai 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 O som do pirimau, joga a bunda, joga, joga O som do pirimau, joga a bunda, joga, joga O som do paredão, joga a bunda, joga, joga, joga Vem! Vai! Olha o rosto do pirimau, Jesus! Chama o seu lar do grão, menino! Vai, Jabe, Cudo! Vem! Isso assim, Deus! Amém! É na onda do pirimau, que é o papai É na onda do pirimau, que é o papai É na onda do pirimau, que é o papai É na onda do pirimau, que é o papai É na onda do pirimau, que é o papai É na onda do pirimau, que é o papai É na onda do pirimau, que é o papai O som do pirimau, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda, só gostosa Ao som do pirimau, joga a bunda, só gostosa Vem! 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 E hoje é dia de papo, dia de bebedeira Avisa pra galera que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, vai no lobby jogar no vetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra galera que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, vai no lobby jogar no vetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Oọ vem spinning Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Chamou E hoje é dia de farra, dia de beber, avisa pra geral que hoje tem bagaceira e vai ter curtição, vai no golpe jogando rabetão, com um copo pra cima e um bumbum no chão. Hoje é dia de farra, dia de beber, avisa pra geral que hoje tem bagaceira e vai ter curtição, vai no golpe jogando rabetão, com um copo pra cima e um bumbum no chão. Hoje vai ser o gel E eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o gel E eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas Chama o rock Chama! Pista chinês, rapaz Vamos anunciando o paredão do gás O meu piseiro é bom Solta o som Solta o som E deixa o povo balançar E o clima tá bom Aumenta o som Aumenta o som E deixa o povo balançar Sou teu piseiro Minha vida é anotada Me chama de safadinho Passou pra multidão E a galera muito louca tá curtindo Eu boto meu CD pra tocar o paredão Sou do piseiro, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho Passou pra multidão E a galera muito louca tá curtindo Eu boto meu CD pra tocar o paredão O meu piseiro é bom O salsão vai O salsão e deixa o povo balançar E o clima tá bom Aumenta o som Aumenta o som e deixa o povo balançar O meu piseiro é bom O salsão O salsão e deixa o povo balançar E o clima tá bom Aumenta o som Aumenta o som e deixa o povo balançar Sou do piseiro, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho Passou pra multidão E a galera muito louca tá curtindo Eu boto meu CD pra tocar o paredão Sou do piseiro, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho Passou pra multidão E a galera muito louca tá curtindo Eu boto meu CD pra tocar o paredão O meu piseiro é bom O salsão vai O salsão e deixa o povo balançar E o clima tá bom Aumenta o som Aumenta o som e deixa o povo balançar O meu piseiro é bom O salsão O salsão e deixa o povo balançar E o clima tá bom Aumenta o som Aumenta o som e deixa o povo balançar Aumenta o som e deixa o povo balançar Chama Chega gente pra cá Isso é filhão safadinho Tira o pé do chão E vai Vai na missão Valé Rosa Maria Tamo junto Chama Chama Em nome de Temcarcas e Fortes Que Felipe Cuida vai Logo refleto na vontade Novinha fica à vontade Me sentando na vontade Que hoje é sacanagem É de maracujar Conjunto a relaxar Vai cabeça na sentada Vem cabeça rebolada Vai Postabilidade que essa raba tem Postar seu talento Rebola neném Vai Postabilidade que essa raba tem Postar seu talento Rebola neném É a bola desse raba É de quato 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 É a bola desse raba É de quato É de quato É de quato É de quato Olha bebê Que swing é esse Isso aqui é o safadinho Música 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 Vai, Diogo, divulgações, parceiro Diogo Amor de Negra Mações O Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peita velha Se não quiser eu tô de volta pro bailão Fleck lança na boca da perna Deixa ela molhada, outra pra sentar As peças do cria da boca Que vive a vida louca, ela quer o quê? Ou machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Ou machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Ou machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Deu catucano gostosinho Ou machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho O Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peita velha Mas se não quiser eu tô de volta pro bailão Fleck lança na boca da perna Deixa ela molhada, outra pra sentar As peças do cria da boca Que vive a vida louca, ela quer o quê? Ou machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Ou machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Machuca só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Catucano é bem Tchau, tchau Vem, vem bebê Isso é chinelo safadinho Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra ver qual é Tô lembrar, ela deu meca Ela jogou pro CS Tô na praça em bombeiro Ela falou que tá meca Me pedi um chiclete E eu pensando em você Fala com a boca no bagulho Fala com a boca no bagulho Eu aqui sou imaginado Ela com a boca no bagulho Ela com a boca no bagulho Eu aqui sou imaginado Ela com a boca no bagulho Ela com a boca no bagulho Ela com a boca no bagulho Eu aqui sou imaginado Ela com a boca no bagulho Ela com a boca no bagulho Eu aqui sou imaginado Ela com a boca no bagulho Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra Vipaué Olhei pra ela, deu mete, ela jogou o C.S. Tô nequeza, não vê Ela falou que tá moleque, me pediu um chiclete E eu pensando em você Ela com a boca no barbão, ela com a boca no barbão Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Ela com a boca no barbão, ela com a boca no barbão Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Ela com a boca no barbão, ela com a boca no barbão Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Ela com a boca no barbão, ela com a boca no barbão Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Xau! Machu Pics 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 Machu Pics